Maranata, o Senhor vem! 29 de janeiro Aflições por todos os lados Busquem o Senhor, todos vocês, os humildes da terra, que cumprem os seus mandamentos. Busquem a justiça, busquem a humildade. Talvez assim vocês sejam poupados no dia da ira do Senhor. Sofonias capítulo 2, verso 3 Quão terrível é achar-se junto ao esquife de alguém que rejeitou os apelos da misericórdia divina? Quão terrível dizer Aqui está uma existência perdida. Aqui está alguém que poderia haver atingido a mais elevada norma e alcançado a vida imortal, mas entregou sua vida a Satanás, ficou enlaçado pelas vãs filosofias dos homens e tornou-se um brinquedo do maligno. A esperança do cristão é como uma âncora para a alma, segura e firme, e penetra além do véu onde Cristo, o precursor, entrou por nós. Temos uma obra individual a fazer em preparar-nos para os grandes acontecimentos que se acham diante de nós. A juventude deve buscar mais fervorosamente a Deus. Aproxima-se a tempestade e precisamos aprontar-nos para a sua fúria mediante arrependimento para com Deus e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor se levantará para sacudir terrivelmente a terra. Veremos aflições por todos os lados. Milhares de navios serão arremessados para as profundezas do mar. Esquadras se submergirão, sendo sacrificados milhões de vidas humanas. Enromperão inesperadamente incêndios que nenhum esforço humano será capaz de extinguir. Os palácios da terra serão varridos pela fúria das chamas. Tornar-se-ão mais e mais frequentes os desastres de estrada de ferro. Colisão, confusões e morte sem um momento de advertência ocorrerão nas grandes vias de comunicação. O fim está perto. A graça está a terminar. Busquemos a Deus enquanto se pode achar. Invoquemo-lo enquanto está perto. Diz o profeta. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça. Buscai a mansidão. Porventura, sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Subtítulos por Sintores Subtítulos por Sintores Subtítulos por Sintores Legenda por Sônia Ruberti